A 62ª colônia de férias do Clube Curitibano foi um sucesso. A criançada realmente se divertiu com as mais de 50 oficinas e atividades, incluindo também os passeios fora do clube. Confira então do que elas mais gostaram. A 62ª colônia de férias do Clube Curitibano foi especial. Durante 10 dias atendeu mais de 400 crianças entre 3 e 16 anos. Teve 30 turmas, 15 de meninos e 15 de meninas. Ofereceu 57 atividades diferentes, 6 passeios fora do clube. Contou com mais de 20 atividades diárias e 100 monitores e professores atentos o tempo todo. Mais uma vez, posso dizer para vocês que foi muito especial. 62 colônias de férias. Eu estou trabalhando nessa função desde 2013. E com certeza foi uma das melhores que a gente conseguiu oferecer. A quantidade de crianças por inverno é sempre um pouquinho menor. Então nós chegamos a 500 crianças, que é um número bastante expressivo. Para você manter dentro de uma estrutura, essa estrutura realmente tem que oferecer um ambiente adequado. E o clube oferece muito bem. Então a gente consegue atendê-las todas no mesmo momento, num determinado dia dentro do clube, sem precisar tirar ninguém. Mas é claro que a gente tem também os passeios. Então pode fazer uma colônia sem colocar algumas atividades extras. Uma delas foi a Chakra dos Irmãos Green. Nós tivemos um retorno bem positivo dos pais, porque muitas dessas crianças não têm o contato com a natureza da forma que foi proposta lá. Elas tiveram a oportunidade de mexer bastante na terra, de fazer o seu plantio, de fazer o cultivo daquele produto que ele acabou plantando e trouxe para casa. Então o pessoal da BVB atendeu super bem a gente e eu acredito que seja um passeio que no verão também a gente possa voltar para lá e levar algumas crianças que não tiveram a oportunidade. Foi um grupo restrito que foi. A gente divide bastante os passeios por faixa etária, então cada uma delas tem um passeio específico. A gente não pode levar uma turma de 4 anos para um kart, mas a Chakra foi um ponto de equilíbrio legal. Turmas de meia idade, turmas de 6, 7, 8 anos que foram para lá e para a gente foi muito gratificante, foi muito legal. Nós temos 10 professores que trabalham apenas no apoio. Além dos professores de oficina que são do clube, também alguns são do clube. Esse apoio são os meus olhos, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É muito positivo. Então todos eles, em todo momento que estão circulando, eles vêm trazendo esse retorno, que as atividades estão funcionando direitinho, que as crianças, diferente de algumas colônias atrás, elas estão curtindo muito mais. Os próprios professores dessas oficinas, eles estão trazendo coisa nova. Então as crianças que estão voltando da colônia passada, a oficina de tênis foi diferente. Ela já mudou, os professores tiveram algumas coisas novas e isso é muito legal. Porque é uma oficina que a gente tem em toda a colônia, por exemplo. Então se você não tiver um diferencial, uma melhora, uma atualização das atividades, a criança acaba cansando. Então está bem positivo, foi bem positivo, foi bem legal. Parabéns a toda a equipe da colônia. Vocês fizeram realmente desse período de 11 a 22 de julho, um momento de muito aprendizado e também de diversão.